Por trás do espelho quem está, de olhos fixados meus. Por trás do espelho quem está, de olhos fixados meus. Alguém que passou por cá, e seguiu ao Deus dará, deixando os olhos nos meus. Alguém que passou por cá, e seguiu ao Deus dará, deixando os olhos nos meus. Quem dorme na minha cama, e tenta sonhar meus sonhos. Quem dorme na minha cama, e tenta sonhar meus sonhos. Alguém morreu nesta cama, e lá de longe me chama, misturado nos meus sonhos. Alguém morreu nesta cama, e lá de longe me chama, misturado nos meus sonhos. Tudo o que faço, ah não faço, outros fizeram assim. Tudo o que faço, ah não faço, outros fizeram assim. Daí este meu cansaço, de sentir que quanto faço, não é feito só por mim. Muito obrigada. Obrigada.